Na Rússia, isso acontece... Serial! Eu não acredito que tudo foi natural. Eu preciso de todas as suas teorias. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que estuda português. Vocês sabem que eu sou não muito especialista do futebol. Mas eu tentando ser, porque agora eu tô morando no Brasil. Aqui, isso é estar no ar. Aqui eu já aprendi sobre os melhores torcidas no Brasil. Aqui eu mostrei para vocês como os brasileiros explodiram a Rússia e fizermos russos amar a Copa do Mundo. Assista depois, eu recomendo. E eu já ouvi várias vezes sobre alguma coisa que aconteceu na final do Copa do Mundo, do 98. Nossa série, eu já ouvi várias vezes sobre isso. E, tipo, super curiosa. Vamos assistir o que lá aconteceu. E já passou tanto tempo, mas as pessoas ainda estão falando sobre isso. E o que aconteceu, eu vou ver agora mesmo. Primeira vez. Só antes de começar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e apoia esse vídeo com o likezinho. Já se inscreveu? Bora! Tá, se eu não vou entender algo, explica nos comentários. Você sabe que meu português não tá o perfeito ainda. Bora! Você já deve ter ao menos ouvido falar sobre as polêmicas desse jogo histórico. Muita gente já contou uma coisa ou outra. Mas quais detalhes de fato foram dados? Depois de muitos pedidos de inscritos, o Radar Peleja investigou as verdades e mentiras sobre a final da Copa do Mundo, 98. Se te dissessem que a seleção mais vezes campeã do mundo participou de uma armação na final de uma Copa, você acreditaria? Na época em que o termo fake news nem existia ainda, um boato envolvendo o Ronaldo se tornou até motivo de CPI no Brasil. Ele era o grande jogador da época. E a pressão sobre sua performance numa final como essa era enorme. Afinal, ele tinha só 21 anos e carregava a responsabilidade de ser o craque que levaria o Brasil ao pentacampeonato. Tudo se encaminhava pra isso, até o dia da final contra a França. O que você verá a seguir são fatos que já foram descritos por boa parte da comissão técnica, jogadores e jornalistas que estavam no hotel da Concentração Brasileira na França. Três horas da tarde, no horário francês. Quem tava relaxando horas antes da final tomou um susto. Os gritos eram desesperadores. O Ronaldo vai morrer. Socorro! O camisa 9 do Brasil tava passando mal. Roberto Carlos, seu colega de quarto, era o mais exaltado. Em poucos segundos, os primeiros jogadores chegaram pra entender o que acontecia. Tremendo o corpo todo, rolando a língua. E eu e o César Sampaio é que chegamos lá primeiro. Tremendo, com dificuldade pra respirar mesmo, né? Com uma crise mesmo, né? O jeito dele ficou totalmente estranho. Me olhava de uma maneira assim até triste. Ele realmente tava tendo uma reação muito forte. Eu fui até ele, né? Abri a boca dele pra ele respirar melhor. Ronaldo tava tendo uma convulsão. Tipo, ele passou mal no hotel. Do nada. Tipo, melhor jogador. Alguma coisa aconteceu com ele nesse momento? Uma hora antes de jogar. Isso é o que eu entendi por enquanto. Estranho, esquisito. O coordenador técnico daquela seleção foi chamado no quarto. Quando cheguei lá, o Ronaldo tá sentado na cama. Sentado, paralisado. Aquele olho assim. O Roberto Carlos do lado. Cara de assustado. O doutor da mata. Aí eu falei, o que foi? Ah, ele teve uma convulsão aí e tal. E não tá se sentindo bem. Convulsão. É tipo epilepsia. Só para entender. Porque parece como uma novela ou algum filme. Tipo, o que está acontecendo? Aí eu, Ronaldo, beleza? Tudo bem? Aí ele olhou pra mim assim. Aí parou. Aí deitou. Depois de dormir por uma hora, ele acordou sem saber o que tinha acontecido. Eu não lembro direito. Sei que eu dormi. Como o doutor disse, parece que foi uma convulsão de 30, 40 segundos. Ele não lembra. Nesse período, eu acordei cheio de dor no corpo. Essa dor no dia foi comparada por Ronaldo a uma luta. Parece que briguei ou apanhei. Meus músculos doem muito. Por enquanto, para mim, essa história e explicação dele só lembra a casa com Navalny. Quando ele recebeu um pouco, alguma coisa, né? Vocês sabem, provavelmente, né? Quando todos os músculos no corpo pararam para funcionar. E todo esse tremio que ele explica. Isso mesmo, isso mesmo. Depois de uma convulsão, é normal que o corpo fique dolorido por um tempo. Principalmente por ter ficado todo contraído durante 40 segundos. O atacante é levado a uma clínica em Paris para realizar uma bateria de exames. Estava decidido pelos médicos da seleção que Ronaldo não jogaria a final. Zagallo, então, definiu Edmundo como sendo substituto. Os jogadores que viram a convulsão estavam assustados. Os que não viram, confusos e preocupados. Mesmo assim, a seleção se preparava para o jogo mais importante da vida de cada um até então. Muitos dizem que a preleção de Zagallo foi ótima e motivadora naquele momento de tensão. Mas pouco antes de subir ao gramado, uma bomba. Mas por que reunião? Quando eu cheguei no vestiário, estava o pessoal sentado, Ronaldo em pé. Na frente de todo mundo, de meia de calção. Ô Lídio, eu joguei a copa inteira, os meus exames não deram nada e vou jogar. E o Lídio sentado assim, quieto. Você tá bem? Aí o Ronaldo, tô bem, vou jogar. Aí o Zagallo, tá bem, Ronaldo? Tô, então pode aquecer e vai jogar. E assim foi decidida a escalação dele. Lídio, a quem Zico se refere, era o médico principal da seleção brasileira. Ronaldo havia voltado da clínica determinado a jogar e conseguiu convencer Zagallo. Edmundo já estava focado em entrar em campo. E alguns até dizem que o esquema tático sofreria variações com ele. Tudo já havia sido alinhado com os jogadores. Pra se ter uma ideia, a escalação oficial já tinha chegado ao Brasil com o Edmundo titular. Tudo mudou em instantes. O melhor. Que, 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 quantas emoções, quantas coisas estão acontecendo, gente? Jesus! Especialmente, como ele fala, jogam principal. E tudo isso no dia do jogo está acontecendo. Se eu entendi certo. Isso tudo no dia do jogo, é? Melhor jogador brasileiro ia pro jogo. Mas com quais condições? Ronaldo fez uma partida de regular pra ruim. Parecia desatento em alguns lances. Depois do jogo, confessou que os médicos da seleção haviam lhe dado um calmante antes da partida. Pra que ele relaxasse. Emocional, então, de repente, tava agitado e foi meio acalmado, não sei. Você lembra disso, assim, de você tomando meio consumido, não? Lembro, lembro. O resultado, você já sabe, a França venceu por 3 a 0 e levou o título, mas a partir de... Serial! Eu não sabia! O time que precisava ganhar vencedores, eles já estavam no final com o melhor jogador do mundo. Eles perderam porque eles, se alguma coisa aconteceu, ele começou a se sentir mal. Como essa palavra em português? Desculpa, eu não quero falar nada mal de ninguém. Eu ainda não penso nada negativo sobre as franceses ou alguém mais. Mas eu sou russa, da Rússia. Na Rússia, isso acontece e na Rússia a gente imediatamente pensa em... Veneno de nervo. Toda essa confusão, várias teorias da conspiração começaram a surgir. A que ficou mais popular na época era que a CBF havia vendido a final para que o Brasil pudesse ser compensado com o título armado em 2002. Petit, autor do terceiro gol da vitória, em 2016 deu uma entrevista chocante para o documentário francês Horst Jo. Será que ganhamos mesmo no campo aquela final? Às vezes me pergunto se não houve arranjo e se não foi usado como marionete para melhorar a economia do meu país. Michel Platini, presidente do comitê organizador da Copa 98, disse em 2018 que a França manipulou o sorteio dos grupos para que só pegasse o Brasil na final. A declaração 20 anos depois causou mal-estar na FIFA, principalmente porque em 2016 o ex-presidente Joseph Blatter confirmou que já participou de sorteios arranjados em torneios europeus, com a utilização de temperaturas diferentes para bolinhas diferentes. Caramba. Agora eu queria usar uma palavra um pouco mais pesada do que a caramba, mas não vou. Ele foi afastado da entidade por escândalos de corrupção. Platini foi preso em 2019 por suspeitas também de atos corruptos na escolha do Catar como sede da Copa 2022. Tudo isso contribui para questionamentos de chave mundial. Sobre o Catar também tinha na Rússia as notícias. Na França. Pelo menos seria um argumento mais consistente do que o clássico, se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Essa era uma das frases da famosa carta falsa, compartilhada por e-mails depois da Copa de 98. Talvez a primeira fake news do esporte na internet mundial. Se formos analisar friamente, a crença que o Brasil vendeu a Copa do Mundo não faz lá tanto sentido. Principalmente quando vemos uma cena como essa. Repare na reação de Edmundo, que entrou no segundo tempo, quando o Rivaldo tenta usar o fair play, perdendo o jogo por 2 a 0. Que palavras complicadas para o marmoçar. Eu não acredito que tudo foi natural. Rivaldo, que isso? Bebeto, que isso? Com certeza, gente, e desculpa, mas infelizmente a gente não pode usar os vídeos desse momento. Com certeza vai ter problemas com direitos autorais. Mas nós entendemos tudinho. Edmundo era um dos poucos que ainda não pareciam anestesiados junto com o Ronaldo. Essa indignação não parece ser de quem estava comprado ou algo do tipo. O animal foi, inclusive, personagem de outra polêmica que gerou mais teoria da conspiração. Depois de uma entrevista para a Jovem Pan, o áudio dos bastidores foram captados de forma não autorizada pelo atacante. Eis um trecho. A Nike é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de, não especificamente, não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos em 90 minutos. Ah, tem isso? Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato, acho que antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força de internação de apoio. Tem. Negociou não ter intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a consertagem na negociação. Quando soube do acontecido, Edmundo enviou a seguinte carta ao presidente da CBF. Prezado senhor, sirvo-me dar presente para esclarecer à vossa senhoria que não concedia qualquer entrevista a jornal, TV ou emissora de rádio envolvendo o seu nome e da empresa Nike. Sobre o episódio, solicitei ao meu advogado, doutor Michel Assef, que promovesse as medidas judiciais capíveis para ver esse assunto devidamente esclarecido. Atenciosamente, Edmundo Alves Souza Neto. Se existia mesmo um contrato com uma das patrocinadoras para Ronaldo jogar 90 minutos todos os jogos, sua presença no jogo foi por conta disso? Zagallo garantiu... Aham! Então o Nike farsou ele jogar até quando ele quase não poderia fazer isso, né? Eu preciso de todas as suas teorias. Gente, fala nos comentários. Pode ser, você sabe mais sobre esse episódio, sobre esse momento. O que você acha? Você tem alguma outra teoria? Entrevistas que quem deu a palavra final foi ele mesmo. A polêmica no Brasil foi tão grande que se abriu uma CPI sobre o caso. A investigação foi concluída em 2001, sem muitas constatações finais. Roberto Carlos, Ronaldo, Zagallo, entre outros, tiveram que dar um depoimento oficial em Brasília, esclarecendo tudo. A terceira teoria da conspiração é relacionada a um erro médico. Era de conhecimento de muitos que Ronaldo recebia tratamento especial em seu joelho durante aquela Copa. A xilocaína era injetada em seu joelho numa frequência controlada. Muitos afirmam que o médico Lídio Toledo havia aplicado errado uma dose da substância e que isso teria gerado o efeito indesejado no atleta. No Bolívia Talk Show, Jorge Cajuru contou em detalhes essa história. O Lídio errou ao dar a injeção, ao aplicar a injeção no joelho. O que é isso? Bolívia Talk Show. Muita desculpa, mas falar nesse assunto está ao sério, um pouco complicada. Quando aqui tem aquele cara com essa máscara e óculos, esse chapéu da Peru. Não sei nada sobre esse show, mas parece muito interessante. Para onde? Para na corrente sanguínea do Ronaldo Fenômeno. E por isso que ele teve a convulsão. Aí que ele teve a convulsão. Se você entrar na bula da xilocaína, em qualquer farmácia aqui de Brasília agora, você vai ver lá. Primeira causa, convulsão. Porque é um anestésico muito forte, né? Lídio Toledo já faleceu, mas quando era vivo, chegou a desmentir esse papo que já rolava pós-Copa 98. Ele tomou algum tipo de infiltração? Já, isso é outra história que inventaram aí. Nem ele, nem um outro jogador tomou infiltração. No meio de tanta especulação, a versão mais confirmada por jogadores e comissão técnica é mesmo a de Ronaldo voltando da clínica e pedindo para jogar. Pensando nisso, o Peleja quer saber uma coisa. Você que está me vendo, o que você faria? Você deixaria de fora o melhor jogador brasileiro, se ele mesmo está dizendo que quer jogar? Responda nos comentários. Mais uma história foi contada do jeito Radar Peleja para você. Tire suas conclusões, compartilhe o vídeo e até o próximo episódio. Não sei o que pensar. Claro que eu penso sobre o veneno de janeiro. Eu sou da Rússia, a gente estuda muito sobre isso. Tem muitas notícias e informação, então as pessoas podem reconhecer alguns sinais que isso é isso. Jesus, eu estou aqui agora tentando imaginar que eu sou brasileira. Eu torço muito pelo meu time, estou esperando o final. Esse dia está chegando e depois todas essas notícias, e depois toda essa bagunça, e depois a França está ganhando. Fala nos comentários onde você estava nesse momento, quando você recebeu essas notícias, tudo isso aconteceu. Pode ser você assistiu no live, essa joga? Como foi as emoções? Gente! E coisa principal, pode ser alguém que sabe a verdade e pode também explicar, por favor, porque eu queria saber. Tem algumas fofocas, pode ser algumas coisas que sabe, tipo, do dentro da história. Apoie vídeo com like e até mais. Beijo, gente, no coração. Você cuida, tchau, tchau.